Oi, bem-vindos de volta ao meu canal, o meu nome é Shelly D e hoje eu vou estar falando sobre 5 motivos que fizeram eu parar totalmente de usar maquiagem no dia a dia mas antes de tudo não esquece de deixar o joinha, de se inscrever no canal e de ativar as notificações, por favor então, quem me acompanha no TikTok provavelmente pensa que eu uso as maquiagens que eu uso lá no dia a dia ou pra sair na rua e tal, só que isso não acontece, eu não gosto de usar maquiagem na rua totalmente o contrário do que eu era em Berlim, porque em Berlim eu não saia de casa se eu não tivesse com make completo, se eu tivesse com look completo, se eu tivesse com chapinha se eu tivesse com a sobrancelha feita, se eu tivesse com a extensão de cílios feita, se eu tivesse com a linha de gel feita já que no Brasil eu não sinto necessidade alguma de usar nenhuma dessas coisas e eu vou estar explicando o porquê nesses 5 motivos então, gente, o primeiro motivo que fez eu parar de usar maquiagem foi porque a minha pele melhorou quase 100% como eu falei em outros vídeos, eu tinha bastante acne na Alemanha pelo menos no último ano, antes de eu vir pro Brasil, eu desenvolvi uma crise de acne e tal então eu sentia muita vergonha na minha pele a minha autoestima baixou bastante quando eu tive essas crises de acne então eu me entupia de base, me entupia de maquiagem eu usava chapinha com cabelo assim pra, tipo, entratapar o máximo do rosto e aqui no Brasil a minha pele melhorou bastante, eu tô com uma ou duas espinhas o que é normal, às vezes aparece, né, eu também me entupia de chocolate esses dias mas é isso, melhorou porque eu voltei a fazer esporte porque aqui tem bastante sol e o sol é bom pra pele porque eu sou menos estressada do que eu era na Alemanha na Alemanha eu tinha muita pressão psicológica, eu tinha muito estresse e também porque eu tô me alimentando melhor então esse é um dos principais motivos que eu parei de usar maquiagem porque eu me sinto segura com meu rosto agora pelo menos mais segura do que eu me sentia antes lá na Alemanha então, é, o segundo motivo que eu parei de usar maquiagem é porque aqui é muito calor, gente tipo, aqui é muito calor então se eu usasse maquiagem, provavelmente ela iria derreter enfim, minha cara ia ficar toda suada se eu usasse iluminador enfim, ia ficar estranho, né, gente usar maquiagem no calor não dá muito certo é, o terceiro motivo que fez eu parar de usar maquiagem também é porque eu me sinto muito bem com o rosto limpo sabe aquela sensação de lavar o rosto e não usar mais nada no dia? então, gente, eu amo essa sensação quando eu tô com a cara toda rebocada, sei lá, eu me sinto estranha não é confortável, né? tipo, é bonito, você vai olhar no espelho, você vai se sentir maravilhosa mas eu não me sinto confortável com 2kg de maquiagem na cara, né? eu só usava porque era pra me sentir mais bonita e pras pessoas não me verem com a cara entupida de espinha então, o quarto motivo que fez eu parar de usar maquiagem também é porque eu não sinto a pressão estética que eu sentia na Alemanha, em Berlim então, provavelmente você já deve ter visto em filmes ou em vídeos Berlim é uma das capitais mais importantes da Europa e as pessoas lá, geralmente, tem boas condições financeiras então lá todo mundo anda arrumadinho pelo menos os adolescentes, eles gostam de andar super arrumados as mulheres também, as garotas, sempre com tudo feito sabe aquelas garotas chiques, aquelas influencers dos Estados Unidos? então, elas andam assim e se eu saísse na rua desarrumada, eu ia me sentir um lixo eu ia me sentir muito feia então, eu sempre tinha que estar bem arrumada pra quando eu me olhasse pra pessoa eu pudesse me comparar, mas não de forma inferior pra eu não me sentir inferior sim, eu tinha muita baixa autoestima também no Brasil também melhorou mas era isso, eu sentia muita pressão estética e eu me sentia feia se eu não tivesse com uma cara entupida de maquiagem tá e o quinto motivo que também fez eu parar de usar maquiagem no Brasil é porque as maquiagens aqui são muito caras, gente é muito caras geralmente eu comprava minhas maquiagens na Alemanha bem baratinhas só quando era, tipo, uma coisa uma marca mais cara e tal às vezes, uma vez na vida eu comprava uma base mais cara mas geralmente eu comprava minha maquiagem, tipo, de 2 euros, 1 euro e tal então, eu era de boa se minha maquiagem acabava, eu ia lá e comprava outra não tinha problema já que no Brasil eu não tenho condições financeiras de ficar comprando um monte de maquiagem caso eu usasse maquiagem todos os dias e também outra coisa que também é muito caro é aquela água que é pra tirar a maquiagem desmaquiador, sei lá o nome e também aqueles algodãozinhos que é pra passar na pele pra tirar gente, isso é muito caro eu não entendo porque é tão caro eu não tenho condições de comprar essas coisas então, nem adianta usar maquiagem mas sim, às vezes eu uso maquiagem tem 4 coisas que eu gosto bastante de usar no dia a dia que é máscara de rino isso aqui é só pra passar isso aqui é transparente, tá? e é como se fosse um gel só pra deixar a sobrancelha no lugar, sabe? pra ela não ficar caída assim é só pra deixar no lugar eu também tenho micropigmentação então não precisa ficar pintando tanto a sobrancelha também os cílios ele deixa no lugar outra coisa que eu gosto é iluminador às vezes eu passo eu gosto de passar aqui eu passo no nariz eu passo dos lados eu passo aqui no olho passa aqui embaixo da sobrancelha passa aqui, passa aqui eu acho... eu gosto, né? é bonitinho eu também gosto de passar delineador às vezes mas eu acho delineador preto eu não sei não gosto mais de delineador preto eu vou querer comprar um marrom um marronzinho bem claro só pra dar um toque às vezes eu também uso sombra marrom aqui nos olhos sombra bem clara e também uma coisa que vocês devem usar todos os dias é protetor solar no rosto porque, enfim exposição ao sol não faz bem, né? e é isso, gente espero que vocês tenham gostado do vídeo que vocês tenham entendido porque que eu não gosto mais de usar maquiagem e é isso até o próximo vídeo beijo não esquece de deixar o joinha e de se inscrever e de ativar a notificação, tá bom? também tá, tchau